2 reais, ó, é muito dinheiro, gente, eita, 3 meses juntando, gente, vou ter muita atenção na hora de contar o dinheiro, tá, porque tem muita gente reclamando aí, porque realmente eu errei no vídeo de 1 ano, tá, gente, peço perdão, eu vou ter mais atenção agora, tá, 2, 3, 4, 5, cada um são 10 reais, tá, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dá pra ver que já dá pra comprar uns frangos aí pra comer no final de uma semana, né, eita, 1, 2, 3, 4, 5, quem popa tem, guarde vocês também, economize, 1, 2, 3, 4, 5, gente, aqui tá um calor hoje, não, 1, 2, 3, 4, 5, já banhei umas 3 vezes hoje, gente, o talão de água vem matando, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, não gaste dinheiro com besteira, eita, compre só a vista, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, gente, eu amo economizar, 1, 2, 3, 4, 5, Eita, 2, 3, 4, 5, passou 5, e sobrou 6 reais, vamos lá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, calma, tô muito emocionado, gente, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, com mais 146, 146 reais, 146 reais de 2 reais, gente, ó, é muito dinheiro, gente, ó, eba, calculadora, 146 reais, tá, gente, Olha só, agora, ar de 5, eita, alguém me abando que o calor tá demais aqui, gente, choveu ontem, né, um pouquinho, 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110, 120, 130, 140, 150, 160, e com mais 10, 170 reais, 170 reais, olha, gente, 170 reais, eita, só de 5, viu, gente, Eita, quem guarda tem, e amanhã, domingo, vou trocar no supermercado, tá, gente, com as notas maiores, e coloco no banco, tá, ou se não, paga umas continhas aí, viu, gente, tá precisando pagar tal de água, lua, internet, né, de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, mais 140 reais de 10, né, gente, 3 meses juntando, viu, E não esquece, gente, que daqui uns dias, tô abrindo esse, ó, tô abrindo esse, e também, esse aqui também, né, gente, ó, tá, vou tá abrindo eles também, tá, gente, E as de 20, foram 2, né, 40 reais, mais 40, e 50, gente, foram 2 de 50, 100 reais, 3 meses juntando dinheiro, Sem gastar nada com besteira, 3 meses, e agora, gente, a de 100, 100, 200, 300, e 400 reais aí, em 3 meses, Mais, 400 reais, gente, deu quase mil reais, gente, olha só, deu 996 reais, aí, em 3 meses, juntando aí, esse dinheiro, Junto, e vocês também, o que tá esperando, criou meta, criou um copo, e já começa a poupar, viu, gente, E a partir de segunda-feira, né, se eu comprar alguma coisinha, já vou começar a poupar de novo, aqui dentro, E vou mostrar pra vocês aí, tá, o resultado da economia, em 3 meses, tá, gente, gostou do resultado? Like aí, gente, 996 reais, olha direitinho aí, tá, meus amores, um beijo, fica com Deus, e tchau, tchau, Eita, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, quem popa tem, e quem guarda também tem, 1, 2, 3, 4, 5, calma, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, quem popa tem, 2, 3, 4, 5, e quem guarda também tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Um, dois, três, quatro, cinco Quanto será que tem dívida reais, hein? Tem muito Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Calma, noite Um, dois, três, quatro, cinco Gente, são três meses Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Será que dá pra aqui? Será que a câmera pega? Meu Deus, a câmera fica aqui Um, dois, três, quatro, cinco Tem que pegar, viu, gente? Um, dois, três, quatro, cinco Quem popa tem Um, dois, três, quatro, cinco E quem guarda também tem Calma, noite Um, dois, três, quatro, cinco Oba! Um, dois, três, quatro, cinco Bota pra mim aqui Um, dois, três, quatro, cinco Olha só, agora vamos lá, né? Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa Cem Já tem cem reais aqui, gente Cento e dez Cento e vinte Cento e trinta Cento e quarenta E cento e cinquenta reais Cento e cinquenta reais Cento e setenta Cento e setenta Cento e oitenta Cento e noventa Duzentos Duzentos e dez Duzentos e vinte Duzentos e trinta Duzentos e quarenta E duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta reais De dois reais Tá, gente? Amanhã eu vou trocar lá no mercado Amanhã é sexta, né, gente? Vou trocar lá no mercado Duzentos e cinquenta Só de dois reais Tá, gente? E agora vamos para a de cinco Três meses juntando o dinheiro Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa Cem Cento e dez Cento e vinte Cento e trinta E cento e quarenta reais Cento e quarenta reais De cinco Mais cento e quarenta Noite Agora, a de dez Três meses juntando o dinheiro Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta 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 Sessenta Setenta Oitenta Noventa Cem Cento e dez Cento e vinte Cento e trinta Cento e quarenta Cento e cinquenta Cento e sessenta Cento e setenta Cento e oitenta Cento e noventa Duzentos e Duzentos reais Aí de dez Reais, gente Eita Misturou tudo Meu pai Tô nervoso Tô nervoso Mais duzento Agora A de cem Pô, de cem não De vinte Gente confuso Vinte Quarenta Sessenta Oitenta Cem Cem reais De vinte Mais cem reais De vinte Quem popa Tem E quem guarda Também tem As de cinquenta Gente Cinquenta Cem Cem cinquenta E duzentos reais Duzentos reais De cinquenta Gente Mais duzentos reais De cinquenta E agora Vamos pro A de cem A de cem Gente Forou Cem Ó Cem Duzentos E trezentos reais De cem reais Mais trezentos reais Aí E E uma De duzentos reais Uma de duzentos reais Aí Em cinco meses Tá, gente Mais duzento Deu bom Né Deu bom Não deu assim Muito, muito Não Mas deu bom Vem, gente Mil Olha Mil E trezentos E noventa Reais Aí Tá, gente Em três meses Mil e trezentos e noventa Reais Aí Em três meses E esse dinheiro aqui Vai Me ajudar Muito Resultar